E dependendo com o que você trabalha, esse é um calçado que vai se encaixar tanto pra você ir trabalhar, quanto pro seu dia-a-dia, quanto pra rolê. Rolê não, né? Porque carioca fala rolê. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o seguinte. Eu tava dando uma volta no shopping, tava escolhendo um tênis branco que eu queria comprar, mas eu não queria um tênis todo branco, sabe? Queria um tênis que fosse branco, com alguns detalhes. E aí eu resolvi fazer o quê? Peguei a seleção dos três que eu encontrei por lá, os que eu mais gostei. E eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo como a minha sugestão dos três top tênis brancos que você pode colocar na tua lista aí, caso você também esteja procurando. E aí, com isso, eu vou acabar comparando três marcas aqui pra vocês, porque são três tênis de marcas diferentes. E aí, no final, eu quero saber qual a opinião de vocês em relação a esses tênis, se vocês já conhecem, se vocês não conhecem, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado. Lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. O primeiro tênis que eu quero mostrar aqui pra vocês é o Type R Classic da Reserva, que ele tem uma referência aos anos 90, que é uma pegada que a gente carioca, a gente gosta muito. E é verdade, gente, eu tenho uma nostalgia dos anos 90. Só quem viveu sabe. Então, tanto questão de cultura pop ou moda, tênis, então, que vem inspirada nos anos 90, pronto. Só se tem essa referência ali, pronto, já me ganhou. Ele tem uma vibe vintage, moderna, com uma pegada urbana. Então, assim, é aquela mistura que é o Rio de Janeiro, né? Se você for dar uma volta ali pelo Rio de Janeiro, você vê aquele estilo meio vintage, com aquela parte moderna também, então, com prédio. E essa mistura toda, eles trouxeram pra esse tênis, que eu gostei bastante do design dele. Coloquei no pé, gostei, achei bem confortável. Ele, ao mesmo tempo que tem o solado baixo, ele deixa... não deixa o pé pequeno, sabe? Ele deixa o pé mais robusto. Tem gente que gosta de calçados que diminuem o pé. Tem gente que gosta de calçados que deixam o pé maior, dá um destaque. Eu, particularmente, gosto de tênis que deixam o pé maior, em destaque. Eu gosto de usar o tênis como ponto focal no meu look. Então, o tênis, quando ele diminui muito o pé, e se ele não tiver muitos detalhes, isso não é um tênis que eu curto. Então, esse da Reserva, eu gostei bastante. Ele tem o cabedal dele, é feito de couro, e o solado dele é feito de borracha. E, dependendo com o que você trabalha, esse é um calçado que vai se encaixar tanto pra você ir trabalhar, quanto pro seu dia-a-dia, quanto pra rolê. Rolê não, né? Porque carioca fala rolê. E o valor dele é R$ 599. Partindo pro segundo tênis da minha lista, é o sneaker branco da Rafael Steffens, que, de todos os que eu vou mostrar aqui, é o que tem o solado mais baixo. E aí, eu vou te dar um spoiler. Bem que não é tão um spoiler assim, porque isso já tá bem claro depois que veio o samba da Adidas, que a era dos solados baixos chegaram. E eles chegaram com força total. Caso seja esse o estilo que você gosta, aproveita que esse é o seu momento. Eu não tô dizendo que os solados robustos, que os tênis com, sabe, aqueles solados maiores vão morrer. Não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que eles vão dividir o protagonismo com os tênis de solado baixo, porque era um estilo de tênis que tava sem protagonismo nenhum, tava sem aparecer na cena de nenhuma forma. A gente tava mesmo com os olhares ali pros tênis que eram de caixa alta, caixa média, ou os tênis que eram com solado robusto. Porém, o samba veio aí, o samba da Adidas veio revolucionando tudo. Inclusive, agora, os solados mais baixos, eles estão aparecendo com mais frequência. E esse da Rafael Steffens, eu gostei muito, por quê? Lembra que eu falei que eu não gosto de tênis que faz o meu pé parecer pequeno. Esse não dá esse efeito, por quê? Ele tem esse solado com uma cor diferente, que é a cor amba. E ali no cabedal dele, ele tem couro e camurça. Então, esse detalhe em camurça na frente, ele dá uma alongada ali no pé. E esse detalhe também azul marinho, que tem na parte de trás, dá um destaque. Então, acaba que esse contraponto, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, não deixa o pé pequenininho, que é algo que eu não gosto. E outro ponto positivo desse tênis é que ele tem o cadastro de elástico. Gente, isso é a maior praticidade da vida. Eu vou até mostrar pra vocês, spoiler já do final do vídeo, que foi o que eu comprei. Então, olha só o elástico dele aqui, tá vendo? O elástico não, o cadastro dele. Gente, você só encaixa o pé. É muita praticidade. Então, assim, no meu caso, que quando eu uso tênis com cadastro, que seja de algodão, eu fico escondendo o cadastro aqui nas laterais. Ou tem uma outra técnica que eu faço, mas eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês lá no Instagram, que eu puxo o cadastro, boto por baixo da palmilha, mas vai ter um vídeo lá no Instagram, mostrando mais como faz isso. e isso eu gostei muito, porque, cara, eu já coloco o pé aqui, não preciso ficar escondendo cadastro. Me conta aí, se você já tinha visto tênis com esse cadastro de elástico, se você tem algum, o que você acha, você gosta, você não gosta, me conta aí a sua opinião, porque vocês sabem, né? O conteúdo, ele começa aqui, a gente começa a conversar aqui no vídeo, mas a gente termina aqui nos comentários. Eu sempre leio tudo, respondo vocês aqui. Então, vai aqui nos comentários e me dá a tua opinião, porque eu quero saber. E o valor desse sneaker da Rafael Steffens é R$ 599,90. Terceiro tênis, aqui na minha lista, nessa pegada de tênis branco, é o tênis off-white. Por quê? Eu acho interessante o tênis off-white, por quê? Ele substitui muito bem o tênis branco, mas ele dá um pouco mais de estilo e deixa o look um pouco mais atualizado, mais moderno. Então, eu gosto do tênis off-white, então, por mais que o título do vídeo seja um tênis branco, eu quero mostrar esse off-white aqui, porque ele está ali, sabe? Na mesma proposta do tênis branco, que é o German Urbans. Eu acho que eu estou falando o nome certo. German Urbans, da Aramis. Eu gostei muito da cor desse tênis. Assim, embora o vendedor no dia não soube me explicar, me dizer, se o cabedal dele era feito de couro. Na verdade, ele falou, ele não sabia, e depois ele foi procurar a informação e ele falou que era um tipo de couro. Aí, eu até fui entrar no site deles para ver qual era o material do cabedal, só que no site também não fala se o cabedal dele é de couro ou se é algum tipo de couro. Só fala sobre o solado, que é de borracha, e a palmilha, que é de EVA. Mas, de qualquer forma, eu gostei do design do tênis. Achei um design bem moderno, bem contemporâneo. E ele também tem um estilo que combina muito bem, tanto com trabalho, quanto com dia a dia, quanto para rolê. Ele conversa muito bem com essas ocasiões. E assim, ele é o estilo de todos que eu mostrei aqui, ele é o que vai mais para o branco clássico, só que ele é off-white. O que eu quero dizer é que ele não tem detalhes de outra cor. A única diferença que ele tem é que ele tem escrito Aramis ali na lateral dele. Eu estou para comprar uma calça de linho e aí me diz aqui se vocês curtiram esse estilo de vídeo que eu posso fazer a mesma coisa. No dia que eu for no shopping para comprar, eu vou gravando ali no provador, na loja, depois eu conto aqui para vocês o que eu achei de cada uma das calças, falo quais são as marcas. Inclusive, me fala aqui se vocês já conheciam essas três marcas que eu falei aqui. Foi a Reserva, a Rafael Steffens e a Aramis. Me conta aqui se vocês têm algum produto dessas marcas. Se você estiver no shopping aí de bobeira, não conhece essas três marcas, cara, vale a pena você entrar, vai lá, pega uma peça, vai no provador, experimenta um tênis que você vai ver assim. Porque assim, são três marcas que na minha concepção estão aqui no mesmo nível. Então, se você gosta, sei lá, da Reserva, a probabilidade de você gostar da Aramis e da Rafael Steffens é muito grande. Se você gosta da Rafael Steffens, a probabilidade de você gostar da Reserva e da Aramis é muito grande. Enfim, a mesma coisa da Aramis, né? Porque são três marcas bem parecidas ali na questão de acabamento, de qualidade. Então, cara, vale a pena você conhecer essas marcas quando você estiver andando aí pelo shopping ou no site. Eu vou deixar o link das três marcas aqui na descrição do vídeo. Vai lá, caso você não conheça, entra no site das três, dá uma passeada lá que você vai ver que eu só coloco vocês numa boa. Então, se eu estou indicando essas três marcas, pode ir de olho fechado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta samba aqui nos comentários que eu vou saber que você assistiu até o final, me der essa moral. Isso é muito importante. E aí, você vai gravando que os tênis de solado baixo estão vindo com tudo. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!